Fala galera do canal, e aí tudo bem? Ainda falando é o Mokane, estamos aqui para mais uma gameplay dele contra a Bone Polis No modo desafio, infinito não, desafio E galera, se você ainda não é um membro de desafio, é você clicar no link que está na descrição desse vídeo Logo no comecinho, se torne um membro deste canal, clique aqui R$ 5,00 por mês, acessa conteúdos exclusivos E é nóis Seguinte, vamos ver o ranking, a posição que a gente está 209 13.426 Atenção galera, atenção, porque eu estou chegando perto mais uma vez de me tornar o top 2 of Brazuca A posição número 100 está com 24 mil pontos, eu vou ter que fazer 30 mil, não tem como Não tem como, você está louco? Meu Deus, e é o seguinte Cadê? 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 Tem dois BR aqui que eu sei Estão pertinhos de mim já, hein? RPR 13.600 E o ENCE 13.441 Meu Deus ENCE RESTAL 23 É o seguinte, galera, provavelmente ao final deste vídeo eu vou ter passado os dois, tá? Então, eu vou ter feito mais de 250 pontos aqui, né? Não é possível, né? É... Vamos lá então ver a nossa gameplay do dia 30 Trigésimo dia Varyshu Agora, galera, tá vindo um fitinho ali. É um fitinho mesmo, hein? Seguinte, agora nós temos três contrabandeiros, tá? Então é muita coisa pra gente ver. E a nossa regra ainda é aquela do passe regional. Ao invés de a gente ficar conferindo agora, eu vou ter que ficar conferindo de novo no farol, na luz UV, né? Vai demorar um pouco mais, mas pelo menos isso aqui, ó. A gente já dá uma olhada, já dá de cara ver que ele não é um contrabandeiro. Então a gente já descarta a possibilidade desse cara. Deixa eu abrir o porta-malinha dele aqui. Tem que marcar esse aqui também. Fala, meu querido. Boa tarde. Boa tarde não, né? Bom dia. Tá nublado só, mas tudo bem. Boa tarde. Documento na minha mão. Obrigado. Parviskumar. Parviskumar. Belo nome, tá certo. Validade dezembro de 81, março, julho, tudo válido. Passaporte 16IF9323. 16IF9323. Beleza. A foto é ele. Pista de carga fertilizante 2, bagagem 3, detergente 2. Certinho. O veículo está certo e o peso, hein? Com abaixo 990, tá dentro. E a placa HPL 2632QY. Tá certo, galera. Ele tá querendo entrar por qual região? Masóvia. Masóvia pode entrar, hein? Tá liberado. Então ele vai poder entrar. Só vamos precisar ver aqui se tem alguma coisa quebrada no carro dele, né? Ou faltante. E não tem, amigo. Tá bonito demais. Tá muito bonito. Tá bonito o seu veículo, senhor. Muito obrigado. Seja bem-vindes. Finalmente. Bora. Já vou preparar o próximo aqui que eu não tenho mais tempo a perder. Como diria Armandinho. Seguinte. Três contrabandidos. E a regra do passe regional que tem os lugares certos que a pessoa pode entrar, tá? Já tô batendo a verificação aqui. Se, se... Esse cara é um contrabandido. Não parece ser um contrabandido, meus amigos? Bom, vamos ver aqui. A carga. Um, dois, três, quatro, cinco franguinhos. Uma vaquinha. E um porquinho. Perfeito. Fechou-lhe. Não precisa fechar não, viu, velho? É só meu toque mesmo que manda fechar. Já peço documento pra ele aqui, ó, meu querido. Do documento? Eu vou te devolver, irmão. Fica na sua aí. Ramil. Ramil Cítico. Rapil. Tá escrito errado aqui, ó. Rapil. Deve ser Redpil, né? Só pode. Tá escrito nome errado. Validade. Agosto. Dezoito de julho. E novembro de oitenta. Tá vencido, pô. Validade. E coisa errada. Passaporte é esse. Nossa. Cliquei errado. E esse? Certo. A foto é ele. Lista de carga. Cinco frangos. Uma vaca e um porco. Veículo. Não é um várila 4x4, amigo. Você não tá num várila, não, pô. Tipo de veículo. Tá errado. Peso. Cinco, quatrocentos e cinquenta e cinco. Deu dentro. Tá dentro. E aqui, a plaquinha dele é VDS 1118VV. VDS 1118VV. Perfeito. Tá vindo com o passo de qual região? Masóvia. Masóvia tá liberado. Então, beleza. Seguinte. A gente já sabe que ele não vai entrar, mas a gente ainda tem que assinalar os defeitinhos no veículo. E aparentemente não tem, né? Não tem? Meu Deus. Pra que esse sonho, senhor? De todo jeito é não, viu, amigo? Quase que eu cliquei sim, mas é não. Tchau. Chama o próximo. Outro caminhão, hein? Outro caminhão chegando. Temos três contrabandeiros. Ah, solta aí. Se você é um contrabandeiro, eu vou te pegar, irmão. É na tua aí, rapaz. Deixa eu ver se esse aqui é um de vocês. Bataide. Bataide. Não é, né? Não é. Deixa, então. Eu vou ter que descarregar aqui, amigo. Só pra eu caber, né? Aqui. Esse aqui não tem como também. Eu vou ter que descarregar. Beleza, beleza. Passei-lhe a caneta. Anotado. Beleza. Seguinte. Guarda pra mim, Maximov. Vou pegar meu corpo aqui que eu tô até conchulando. Então, então tá. Fechei aqui. Puxei. O preço. Oi, servia, velho. Que isso? Oh! Meu documento aqui e eu quero ver. Compra de mim, irmão. Compra. Filho de uma égua. Mais três no saco de batata só, velho. Mas não vale, pô. Ah, deixa eu ver. Quanto? Zafarcedove. 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 Validade de julho. Julho e setembro. Válios. Passaporte. P80A8N98. Certo. Foto. É ele. Lista de carga. Cimento 17. Fogão a gás 1. Saco de batatas 1. Caixa de remédios 2. Geladeira 1. Agentes químicos 1. Certinho. Veículo Elza Grebe. Elza Grebe. O peso tem que passar, né, irmão? 4.385. Passou. Tem muita coisa, pô. Pes do veículo. Placa. YPG 2371EE. Tá certo. Ele tá vindo por qual região? Caricática. A caricática também tá liberada. Mas óbvia, a caricática e da amor estão liberados, tá? Seguinte, ó. Aqui atrás não tem nenhum problema, tá? Tá de boa. Mas aqui na frente eu tô vendo, ó. Um espelho ausente e um defeito na carroceria. Um espelho ausente e uma carroceria defeituosa. É, o que mais? Outra carroceria defeituosa. Ó, véi. Só? Como assim? Outra carroceria defeituosa. Querido. Mas infelizmente ainda assim hoje é não. O peso excedeu, não pode. Vai você também. Chama o próximo aqui. Outro caminhão, véi. Hoje é dia. Três contrabandidos à solta com vários problemas e uma regra de passe regional. Deixa eu ver. Ah, achei já. Beleza. Desce daí, amigo. Desce, meu bigode. Dinheiro falso, hein? Dinheiro falso. Vai, 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 vai. Algema. Seja preso, vagabundo. Seja preso. Tá bom. Presão correta. Motor. Não vejo nada. Não vejo nada. Não tenho para-choque. Aqui é cobrinha. Seu jogo de tigrinha, seu jogo de cobrinha. Nossa, meu Deus. Que sonho. Que sonho. Daqui a pouco eu vejo lá dentro, hein? Aqui de fora eu sei que vai ter. Quer ver? Nossa, tem um monte de carga para a gente... Opa, aqui, ó. Já vou fazer isso aqui, ó. Vai descendo lá, amigos. Beleza. Vou olhar lá dentro do veículo agora. Opa, olha aqui já. Que delícia. Parece que aqui também tem cobra. Não. Olha aqui no meio. Hum, não tem espaço livre, hein? Tem que guardar ali, véi. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pô. Vou pegar só cinco, mas... Né? Eu estou com muita coisa para vender, né, véi? Esse é o problema também. Tá. Um ali. Outro aqui. Aqui. Perfeito. Ó, aqui dentro parece que não tem mais nada, né? Deixa eu ver se não tem embaixo. Tá, e aqui atrás. Não. Parece que não. Vamos ver nas mercadorias agora. Aqui. Não tem nas bananas. Vai ter no fino? Tem no fino. Ó, 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 ó. Que isso, amigo? Olha isso aqui, pô. E dentro da geladeira? Não. E nesse fino aqui? Ali, ó. Tem uma ali. Tem uma ali. Galera, se vocês virem outros aí que eu não vi, deixe nos comentários, beleza? Vamos limpar? Não vai dar porque eu já estou com coisa cheia, né? Beleza. Quer um dinheirinho aí, ô, Maximov? Limpa pra mim. Imagina, ele aceita o dinheiro, né, véi? Perfeita, tá? Não vai ter em lugar nenhum pra vocês falarem depois. Desnego daí, né? Deixa eu guardar esse aqui. E ir lá, chamar o próximo. Mas, claro, tem que pegar aquele que ficou ali no chão, né, ó. Opa, era dois, hein? Delícia. Mais dinheiro pra nós depois. Chama, então, mais um ali. Zaved. Galera, temos dois contrabandidos ainda, hein? Tá com luz quebrada e problema na lista de carga, tá? Vamos ver, então, diretamente aqui ainda, né? Podia ficar só o da luz quebrada, porque dava pra gente ver de cara também. Mas... Quem decide isso não é a gente, né, Deus? Vou descarregar só por via das dúvidas. Quem decide isso é a programação. Tá, aqui não é. Aqui não é. Aqui não é. Ele quer comprar um negocinho de mim. Ô, louco. Toma aí. Fechei. Amigo, documento. E vamos ver o que você quer comprar. Compra de mim, velho. Mais dois só. Tá, mais onze nessa vodka. Só. O resto dele tá caro. É... Volta pro veículo. O nome dele é Alvar Demercan. Tá certo. Qualidade de janeiro. Julho. Outubro. Válido. O passaporte é esse aqui. E esse aqui. Beleza. Vou puxar o peso que ele já entrou no carro. Foto é ele. Lista de carga. Fertilizante 2. Sabão 3. Bagagem 1. Certinho. O veículo também tá certo. E o peso. 1.430. Deu dentro. 90 quilos de vantagem ainda. Placa. YLK 7056LP. Perfeito. Perfeito. Opa. De onde que ele tá vindo? Quer dizer, região. Caricática. Então pode. Então pode. Então agora é só a gente ver se tem algum defeito no veículo que não me pareceu ter, tá? Não vi nenhuma luz quebrada. Não vi vidro quebrado. Não vi espelho ausente. Não vi nada ausente. O carro está perfeito. Tirando a própria cor. E é isso, ó. Tudo certinho. Bem-vindo. Me solta, rapaz. Próximo. Tem um caminhão ali, hein? Tem um caminhão. E nós estamos com dois contrabandidos ainda. Com a regra do passe regional. Cidades da Amor, Masovia e Caricática. Aí vocês vão ver que agora que eu decorei a cidade, sem precisar ir lá ver, o jogo vai mudar a regra. Mas tá bom. Tá bom. A regra é meio chata porque tem um documento a mais pra verificar, né? Ó, esse cara não tá parecendo o seu contrabandeiro. Então eu vou dar aqui uma colher de chá pra ele. Vou só fazer essas... Ih. Não vai dar, né? Eu tive que descarregar, amigo. Eu tentei o máximo que eu pude. Foi, né? Foi. Beleza. Aqui também foi tudo. Maximov. Limpa. Opa, peraí. Ah, eu já tinha anotado já. Ô, Maximov, volta aqui com falta de respeito. Pedi pra você esperar. Vamos lá, então. Susca também. O peso e... Documento já me deu? Não. Então me dá. Faz o seguinte também. O que que tá comprando e vendendo? Paga caro no meu saco de batata. Que delícia. Pagou caro no meu saco. Ótimo. Ó, cor de fundo e carimbo já tá falsificado, tá? Mangal Murat. Mangal Murat. Mangate. Tá escrito errado aqui. Sabia. Então, ó. Nome sobre nome, cor de fundo, carimbo. E beleza. Validade. Dezembro, novembro de 80. Vencido. Validade. Passaporte. Passaporte é esse. Não deu tempo de verificar o outro, né? E esse. Beleza. Foto é ele. Lista de carga. Caixa de queijo, duas. Geladeira, duas. Fertilizante, 13. Barril de óleo, 3. Fogão a gás, 1. Café, 3. Veículo. Elish, 57. Peso, 5, 470. Deu dentro, né? Deu dentro. Placa. FSE, 2, 5, 6, 8, O, L. Tá errada a placa, ó. FQE. Então, número de registro errado. Ele tá vindo com a região da Mor. Da Mor, Caricático e Mazovia. Então pode. É, carinho já marquei e tal. Então beleza. Ele já não vai entrar, mas a gente tem que ainda ver. Tá faltando alguma coisa no veículo. Tem alguma coisa quebrada. Etc. Não tem. Ô, mangal. Deus, para de me jogar uma olhada aí. Sai fora. Próximo. Vambora, 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 vambora. Entrou um caminhão. Grande. Dois contrabandeiros e a regra do passe regional. Só pode entrar se a região for da Mor, Mazovia, Caricática. Tá na cabeça. Já tá na memória. Não parece ser contrabandeiro, hein? Não parece ser. Só que de todo jeito eu vou ter que descarregar aqui, né? Tem que descarregar alguns amigos, porque senão não tem como, hein? Não sei se eu não botou... Tipo assim, tem fertilizante aqui atrás e lá na frente, ó. Tipo assim, podia ter só atrás. O cara gosta, né? Pô, quem sou eu para falar contra alguma coisa? Então vai. Brada lá, Maximor. Tem que tirar um soninho ali. Vou ter que... Tome. Peso puxado. Documento, por favor, meu senhor. Calma, cuidado com a minha cabeça aqui, irmão. Esse é o Tamer Sarrim. Tamer Sarrim. Tudo certo. Validade julho, outubro, julho. Passaporte aí. Não deu certo. E esse. Beleza. Lista de carga. Caixa de queijo, dois. Fertilizante, treze. Geladeira, um. Fogão a gás, um. Saco de cereais, um. Substâncias inflamáveis, um. Tudo certinho. É... Veículo. Zagreb. Tá certo. Peso, 420. Quase que não deu. 120 kg de margem. Placa, KTR 2785RL. KTR 2785RL. Perfeito. Tudo perfeito. Então, na verdade, faltou um negócio aqui. Pericática. Então, tá podendo entrar. Tá podendo entrar. Tem alguma coisa quebrada ou ausente ou faltante? Não tem, né? Pode ter uma janelinha quebrada aqui. Porque a luz atrapalha a ver. Como não tem... Amigo. Bem-vindo. Acaristanska. Vai. Vai que eu tenho que chamar mais um ali, ó. Tem que render. Carro de mafioso. Chegando o carro de mafioso. Temos dois contrabandeiros. Será que ele é um? Venha. Já vou botar a luz roxa. Tome. Tome. Até agora não é. É, tô achando que não é também não, hein. Vou nem descarregar então, tá? Tá. O vasinho da criança. Dá o documento aí, senhor. Ficar o peso aqui. Ele tá comprando e vendendo. O que o senhor quer do bigode? Mano, paga caro nos meus treinos, velho. Pelo amor de Deus. Dezesseis no detergente. Vou comprar o detergente dele. Seguinte. Esse aqui é o Filat Orlov. Filat Orlov. Filat Orlov. Filat Orlov. Beleza. Passaporte é esse. E esse. Foto. A validade. Novembro, setembro e julho. Tudo válido. Lista de carga. Vale sanitário. Um bagagem quatro. E veículo. Asano. Tá certinho. Peso. 1600. Deu dentro. Agora é a placa. HGB 2553VL. Certo também. Tudo certo aqui. Ó. Bugou, velho. Viu os negocinho piscando verde ali? Tudo certo, galera. Ah, eu não vi de onde que ele tá querendo entrar. Região. Clodor. Infelizmente, não. Clodor não está liberado pra entrar. E o veículo dele também não tem nada pra assinar lá. Querido, infelizmente. É não. Não. Ó. Tem um. Caminhão chegando ali. Pum, ele tá muito capinga, velho. Temos dois contrabandeiros ainda. Será que esse cara é um? Não vai ser, né? Vamos ver. Vamos ver. Não. Bom, até aqui não é, né? Ah, ele tá com os dois pneus furados. Três bodinhos. Todos estão mexendo? Estão. Beleza. Puxei aqui. Olhei aqui dentro de boa. Documento, senhor. Meu Deus. Obrigado. É, esse aqui é o Rabi Gazali. Rabi Gazali. Beleza. Validade de setembro, agosto e janeiro de 32. Tá certo. Passaporte. Também está certo. Foto é ele. Lista de carga. Três bods. Veículo, Grasduk. E peso, 3,780. Deu dentro. Placa, FOF 0788WN. Fica fofo. FOF 0788WN. Certinho. Ele tá vindo por onde? Eskington. Não pode. Da Morva, Zove e Krikat. São as cidades que pode. E aqui, então, vamos lá. A gente já viu que tem o quê? Dois pneus furados. Beleza. Dois pneus furados. Os bods não foram embora como, né, velho? Ó, uma janela quebrada. Só? Só uma janela quebrada. Só. Então, janela quebrada. Querido, amigo. Não. Hoje é não. É não. Fiquei na dúvida, né? Ataiou. Bora, deixa eu chamar o próximo ali que parece ser o último. É um 4x4. Vem, é 4x4. Nós temos dois contrabandidos pra pegar. Vem, vem, vem. Você é um. Você é um. Parece que não. Opa. Opa. Não. Não. Hum, hum. Não é não. Não é, né? Então, deixa eu dar uma rabiscada aqui. Sem tirar as coisas, né? Beleza. Eu entrei no veículo sem querer. Então, agora vai, né, amigo? Então, vai. Sai, 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 sai. Beleza. Seguinte. Me dá seu documento. Que sapatinho, hein? E entra no carro de novo. Esse é o já... Não. É muita letra, véi. Vigorievich. Aí, ó. Beleza. Obrigado. Já achou erro. Qualidade julho. 27 de julho. Novembro. E 7 de julho. Nós estamos no dia 1º, tá, galera? HDG2. 1HL9. HDG2. 1HL9. Beleza. É... Foto. É ele. É ele. Grande bigode. Bagagem 4, sabão 4. Veículo, varila. 4x4. Peso tá ali. Placa. JYR 8574WY. Beleza. Peso 1760. Passou, hein? Passou um pouco. Aqui o peso do veículo. Então, não parece também ter alguma coisa pra gente marcar, né? Quebrado, faltante. Parece que não tem mesmo. E é isso. É... De onde? Qual que é a cidade? Qual que é a cidade? Região. Masove. Então, poderia entrar. Amigo, mas infelizmente não vai rolar. Infelizmente não vai rolar. Eu acho que nós vamos encerrar, não é isso? Era o último mesmo? Deixa eu ver. Era o último. Vamos, amigo. Acelera. Acelera. Eu preciso encerrar. Empurrar aqui pra você. Bom, eu ando mais rápido que o carro. Ok, não tanto. Desculpa. Então, vambora, galera. É isso. Encerramos mais um dia. Não, foi perfeito. O que faltou? Número do registro. Não verifiquei a placa direito. Ih, na cabeça. Tá bom. Então, é isso. A gente fez o vídeo por aqui. Espero vocês nos próximos. Aquele abraço. Valeu. Falou. Fui.